vamos falar aqui sobre o Alexandre de Moraes? Não, hoje vamos falar agora sobre o Jorge Bessias vocês não lembram do Bessias vocês não lembram dele trabalhando pra obstruir a justiça, ele a Dilma dizendo, eu vou mandar o Bessias Lula, pra você ser nomeado ministro do STF e ganhar foro privilegiado e ficar ministro do STF, ministro do governo Dilma ganhar foro privilegiado e ficar protegido pelo STF vocês devem lembrar dessa história pois bem vamos voltar aqui, o Alexandre de Moraes tem ameaçado que vai retirar o ex do Brasil ameaçado, eu digo ameaçado ao próprio ex ele diz, olha, se vocês não fizerem isso eu vou retirar vocês do Brasil e ele tem ameaçado isso com todas as redes ele já derrubou o Telegram uma vez por duas semanas vocês devem lembrar disso por causa do Alan Luiz Santos e o Telegram é uma rede curiosa porque o Telegram não funciona com VPN porque se o seu número do telefone for o número do telefone do Brasil eles bloqueiam pelo número do telefone pelo código de área, eles não bloqueiam o que é bom também que se você baixar um Google Voice ou um número de telefone do exterior virtual você consegue ter um Telegram desbloqueado mas não era esse o meu ponto meu ponto era o seguinte era o Xandão que estava ameaçando a saída do ex do Brasil e a gente começou a ver que isso é uma realidade a possibilidade da saída do ex do Brasil é uma realidade é algo que está em curso a gente não sabe como vai terminar esse embate Elon Musk e Alexandre se o Elon Musk tivesse bancado já retirado todas as restrições como ele disse que ia fazer eu digo a você que o ex provavelmente já teria saído do Brasil até bom que as coisas estejam se desenrolando do jeito que estão mas vejam quando a gente está falando da saída do ex no Brasil e eu falei aqui que o Rumble e o Local já saíram do país o ex é uma rede que tem 25 milhões de usuários no Brasil e 25 milhões é grosso modo 12, 15% da população brasileira se você pegar a população adulta é um percentual maior mas o mais interessante dessa história não é esse o mais interessante é quem é quem são essas pessoas o ex é o Brasil o quarto mercado do ex apesar do Brasil ser a sexta população do mundo ele é o quarto mercado do ex o Brasil usa muito rede social e usa muito o ex mas quem usa o ex ou o Twitter no Brasil vocês podem olhar o mercado financeiro usa muito você tem muito jornalista autoridades públicas eu acho extremamente curioso que a única rede social que o Alexandre tem a conta seja o ex ele não tem conta no Instagram ele não tem conta no Facebook a rede que ele usa é o ex é o Twitter Oi eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado então faz todo sentido o Twitter é uma rede de discussão de debate público de notícia quando eu quero me informar eu uso o Twitter os políticos todos usam o Twitter loucamente apesar de para a gente na direita a rede social mais usada é o Facebook eu nem uso o Facebook eu tenho até o Instagram vocês podem seguir eu estou no quarto Real P. Figueira de 04 mas as redes que eu uso são o Twitter e o Instagram o Exo e o Instagram e o Youtube então é muito importante que vocês entendam isso porque a saída do Exo Brasil ela não é uma saída qualquer de uma rede ela vai geradores mercado financeiro ficar sem se informar jornalista boa parte dos cliques dos jornais hoje vem do Twitter a Globo News bota recorte todos os vídeos deles lá então você hoje tem no Brasil dois grandes grupos e isso é importante que eu explique um pouco desse framework não sei como é que foi chamar isso em português eu não gosto dessas palavras em inglês mas dessa forma de visão do que está se passando no Brasil eu entendo que o Brasil hoje tem dois grandes grupos duas grandes turmas ali no poder então você tem eu digo sempre você tem a turma do anistia nunca e a turma do deixa disso você tem a turma que está falando em anistia jamais estão dobrando a aposta temos que caçar temos que pegar temos que arrebentar e você tem a turma do deixa disso a turma eu falei muito sobre isso no programa de terça-feira se você não assistiu o programa o link está aqui no canal sobre a turma que está admitindo ajustes dizendo que o Alexandre acertou muito mas que pode ter cometido alguns excessos que é preciso aprimoramento falando do fim da polarização do distensionamento a turma que não está ali na extrema esquerda está falando sobre isso essa possibilidade de eficácia em Twitter essa pressão internacional tudo isso é assim tudo isso está sendo fomentado por essa turma é a turma da Faria Lima é a turma do Estadão é um pedaço ali da turma da Folha a turma do vamos distensionar vocês têm ouvido essas palavras do outro lado desse debate político você tem o PT essa turma da Anistia Jamais é a turma do vamos prender o Bolsonaro o Bolsonaro se Deus quiser vai estar na cadeia como diz a Janja esse pessoal eles não estão querendo distensionar nada está bom para eles do jeito que está quanto mais antagonismo ao Bolsonaro eles tiverem melhor por quê? porque atrai eles conseguiram consolidar todas as cores do arco-ídeo da esquerda graças ao Bolsonaro e o que eles precisam fazer agora antes que antes que essa turma do meio que tem a sua culpa nesse processo é claro que foram cúmplices dos problemas que o Brasil está passando mas antes que eles abandonem o barco antes que a economia naufrague antes que o vexame internacional da situação do Brasil se torne insustentável eles precisam consolidar os instrumentos deles de poder deles que é o que eles têm que é diferente de ganhar a eleição e como é que você faz isso? o professor Olavo de Carvalho dizia isso o Bolsonaro precisa consolidar o poder antes de poder agir e uma das formas e a esquerda parece que ouviu o professor Olavo de Carvalho que já sabia muito como a esquerda operava eles estão tentando consolidar os meios de ação deles antes que eles percam o apoio popular e qual é o modelo dos sonhos dessa turma? o modelo dos sonhos dele é o modelo da China é o modelo que a Glaze Hoffman elogiou chamou na semana passada de democracia efetiva então eu falo sempre isso quando eles falam em proteger a democracia etc o que eles estão falando a palavra democracia para eles é a esquerda no poder então você pode ter democracia relativa como é da Venezuela você pode ter a democracia efetiva a da China mas na prática o que eles querem é a tal da democracia totalitária sobre a qual o professor Olavo de Carvalho inclusive alertou há uma década que já estava em curso e essa democracia totalitária relativa ou efetiva que quer o PT e é por isso que eles estão fazendo estão seguindo esse caminho pelo aliado mais servil que eles têm o menino que o cara que hoje é a AGU advogado-geral da União mas ele era menino de recado office boy dadinho eu vou mandar o Bessias aí e é óbvio que a AGU está fazendo o que está fazendo é uma loucura do ponto de vista jurídico deixa eu abrir aqui a AGU aciona STF sobre Twitter Files tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito Jorge Messias enviou notícia de fato na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files no Brasil o advogado-geral da União Jorge Messias enviou uma notícia de fato ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira dia 23 na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files no Brasil conforme o AGU documentos divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg parecem reproduzir reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro em especial da relatoria do ministro Alexandre Moraes tanto em sua atuação no STF como no TSE ou seja eles queriam de qualquer forma manter o sigilo as decisões tinham que ficar em segredo dessa forma Messias entendeu ser relevante escrever o que viu como abusos a respeito do caso em si a AGU só para vocês lembrarem STF é aquele que vaza todos os inquéritos sigilosos para Malu Gaspar e para Piauí só para vocês lembrarem aqui mas isso pode quando eles querem vazar é o tal do vazamento seletivo quando eles querem vazar eles vazam o que eles querem quando vaza o que eles não querem aí é crime eu nunca vi não há um procedimento de violação de sigilo funcional que é crime previsto no código penal dentro em curso dentro do do Supremo Tribunal Federal ou da Polícia Federal não há uma então você teve um monte de depoimento vazado para a imprensa e não tem uma apuração de crime e no entanto quando acontece algo com gente que sequer está mas não está debaixo da jurisdição do Brasil sigilo dos documentos brasileiros são sigilos no território nacional não são sigilos nos Estados Unidos se o Congresso intima e você tem que é obrigado a enviar os documentos e a gente vai falar mais sobre intimação do Congresso daqui a pouco como que você vai manter e o Congresso vai prender o Congresso Estados Unidos vai prender o Jim Jordan dessa forma Messias entendeu ser relevante e escreveu o que viu como abusos a respeito do caso em si o AGU o enquadrou um cenário no qual se percebe a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição a partir da publicação de documentos com sigilosos exagerados em processos que tramitam no STF ou TSE os documentos são originais ninguém não tem exagero exagerados são as decisões do Alexandre ou Bessias ou seja ou seja a exposição da realidade coloca em risco o Estado Democrático de Direito e eu avisei que isso ia acontecer quando eles resolveram meter o meu nome lá no tal do inquérito do tempos veritatas sei lá tempos veritas porque eu tinha divulgado o que aconteceu no alto comando do exército e ninguém contestou que o que eu divulgava e obviamente os fatos mostraram que era tudo verdade ninguém contestou que era verdade mas o fato do jornalista expor a realidade é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito sendo que a atividade da imprensa é imprescindível para o Estado Democrático de Direito o que na verdade nós sabemos é que trazer à luz aqueles fatos aquelas decisões exageradas essas sim Bessias do ministro Alexandre Moraes levariam o regime a uma situação de instabilidade por isso que eu fiz questão de falar para vocês quando eles falam democracia é a democracia da China e da Venezuela relativa efetiva é essa que está em risco de acordo com o Bessias a divulgação do conteúdo sem ordem judicial não teve ordem judicial meu filho teve ordem do Congresso Estados Unidos eles não precisam de ordem judicial para divulgar os fatos compromete as investigações em curso tanto na Suprema Corte no TSE a respeito de condutas antidemocráticas ocorridas no Brasil ao STF Messias solicitou a análise da notícia de fato e o encaminhamento dela aos órgãos de persecução penal normalmente ao Ministério Público Federal Ora o que nós e esse é o AGU o